Música Reforçar a importância dos cuidados com as crianças nos primeiros meses de vida. Esse é o objetivo do 12º Seminário da Primeira Infância Melhor, promovido pelo Governo do Estado. Referência internacional no tema, o Rio Grande do Sul conta com um programa que realiza esse tipo de trabalho através de visitas domiciliares a famílias em vulnerabilidade social. É o Primeira Infância Melhor. O PIN está comemorando 15 anos. Isso significa que crianças que há 15 anos vêm sendo cuidadas ou passaram pelo PIN do 0 às 3, hoje já são adolescentes, são jovens e que com certeza tiveram uma grande mudança nas suas vidas. Porque o cuidado na primeira infância pode ser realmente aquela oportunidade que essas crianças precisam ter na vida. Então, para nós, o PIN tem um significado muito especial e tem um mantra que a gente sempre repete, né? Tudo que você fizer pelo seu filho no início da vida, vale por toda a vida. O seminário reuniu autoridades, especialistas e profissionais da saúde na Casa da Música da OSPA, no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre. Também foi uma oportunidade para homenagear aqueles que se dedicaram para o fortalecimento do programa, como são os casos da secretária Maria Helena e do governador José Ivo Sartuari. Essas sementes que representam a solidariedade são um legado para toda a sociedade, não é apenas para aqueles que estão atendidos, porque ele vai envolver outras pessoas. Mas não fica apenas para a sociedade, fica também para as próximas gerações. Esse legado, essa marca e essa cultura. Por outro, eu acho que ganha também a faculdade. A área social das universidades, ela passa a ter um outro complemento, porque se oferece não apenas a profissão, mas também o conhecimento, a formação, a interação social e a integração da sua atividade. O programa Primeira Infância Melhor, que está presente em 247 municípios gaúchos, já atendeu 250 mil crianças. O programa Primeira Infância Melhor 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 O programa Primeira Infância Melhor